Olá pessoal, meu nome é Eduardo e hoje eu estou aqui para esclarecer para vocês de uma maneira simples algumas dúvidas que vêm ocorrendo e vêm surgindo nos nossos canais de relacionamento. E uma dessas dúvidas é a respeito do exinutment. Muitas pessoas perguntando para que o exinutment serve. A resposta é muito simples. O exinutment é um óleo elemento de silício. É uma molécula muito moderna de silício orgânico que auxilia muito na pele, na hidratação, efeito lifting, nos cabelos fortalecimento e crescimento, mais brilho, menos quebradiço, nas unhas para auxiliar no crescimento, no fortalecimento, para unhas lascadas. Auxilia também no sistema nervoso, fazendo com que o seu cérebro envelheça com mais qualidade, que você tenha uma melhor vascularização nesta região. O exinutment é muito bom. Na dermomanipulações você encontra o verdadeiro exinutment, que tem o selinho de autenticidade desse produto fornecido pelo laboratório. Se você tiver mais alguma dúvida a respeito desse produto, ou sobre outros produtos também, não deixe de acessar os nossos canais, o nosso Facebook, o Twitter, nosso blog, Google+, ou ainda você pode estar acessando www.dermomanipulações.com.br Até a próxima dica!